Olá pessoal, tudo bem? O pessoal me pergunta com bastante frequência, principalmente em eventos ou observações, como surgiu esse meu interesse pela astronomia e pela construção de telescópios. Eu nasci em 1979, então ali pelos anos 80, em torno dos meus 9, 10 anos, eu comecei a brincar com um pedaço de um telescópio. Isso aqui, na verdade, depois eu fui descobrir, é parte de um telescópio desses marítimos, antigo, muito antigo, coisa aí com provavelmente mais de 100 anos, que o pai tinha guardado numa gaveta e me deu para tentar utilizar para alguma coisa. E, obviamente, eu não via nada, porque isso aqui é só uma ocular. E, obviamente, eu também não sabia o que era uma ocular, para mim isso aqui era uma luneta. Eu tentei observar a Lua, não vi nada, vi umas manchas só das próprias lentes, já desgastadas pelo tempo. E comecei a fazer testes, na época, com outras lentes, colocava na frente. Então eu enxergava, na verdade, manchas que, na época, para mim eram as crateras da Lua. Não era, não era, nunca consegui observar a Lua com isso aqui, era simplesmente um círculo luminoso com manchas. Mas aquela coisa ficou martelando. Depois, no final dos anos 90, eu tenho um primo, o Gilberto, que tem um telescópio, um Toa japonês, é um refrator de 60 milímetros de abertura e 900 milímetros de foco. Um telescópio bom, de boa qualidade. E uma vez ele me convidou, ali pelo final dos anos 90, para fazer uma observação. E, na ocasião, a gente observou a Lua, Júpiter e Saturno, que são os mais usuais. E aquilo me marcou muito, porque eu lembro até hoje, Saturno, pela limitação do telescópio, ser um refrator de 60 milímetros, ele não te permite um grande aumento. Então, eu vi a Saturno realmente bem compacto, bem pequeno. Mas aquilo marcou. Marcou porque era uma imagem muito nítida, perfeita. O telescópio tem uma qualidade muito boa. Então, era pequeno e perfeito. E era uma imagem real. Eu estava visualizando um planeta. E, claro, a Lua, Júpiter, com as quatro maiores luas. E aquilo marcou muito. Em 2001, eu adquiri meu primeiro telescópio. Foi um catadióptrico, que é um refletorzinho da Tasco, de 76 milímetros e 600 milímetros de foco. Também era um telescópio bem limitado, mas fornecia imagens até bem razoáveis. E também eu observava Júpiter, Saturno, a Lua, com uma qualidade muito próxima do refrator do meu primo. Bom, observações, desde criança também, já olhava para o céu, observava o movimento de satélites. Coisa natural, desperta interesse em quase toda criança. Mas eu comecei a gostar daquele hobby e começou a surgir um interesse muito grande em ampliar isso, aumentar. Naquela época, quem é do anterior aos anos 90, 2000, sabe que não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de conseguir equipamento. Equipamento bom era difícil de conseguir, era caro no Brasil. E aí eu pensei, eu vi alguns telescópios, a internet ainda estava meio nos primórdios, eu vi alguns telescópios fabricados, artesanais, pensei, mas deve ser fácil, vou construir o meu. Vi mais ou menos como é que funcionava, um espelho refletia para outro espelho, jogava para o ocular, os oculares eu já tinha daquele Tasco, resolvi arriscar. Peguei, comprei um tubo de PVC, 150 milímetros, 1 metro, 1 metro e 10, não me lembro. E mandei cortar um espelho redondo de 130 milímetros, que eu vi que era uma medida usual, 135, uma coisa assim. Um outro espelhinho plano e montei. tentei fazer um teste. Obviamente, não funcionou. Eu não tinha muita noção de... Na verdade, eu não tinha noção nenhuma de ótica. E não funcionou... A imagem que eu enxergava era exatamente a mesma. Era um espelho refletindo exatamente o que eu via. Se eu olhasse uma estrela, ela enxergava a mesma estrela do planeta, e enxergava um pontinho distorcido ainda. Aí eu me obriguei a dar uma pesquisada e fui ver que a ótica é muito mais complexa do que isso. Um espelho primário, ele tem muito trabalho envolvido, ele tem que ter uma espessura, pelo menos de um décimo do diâmetro, a curva dele tem que ser muito precisa, metalização superficial... Enfim, tinha uma infinidade de coisas que eu tive que aprender, mas tudo porque eu não tinha condições de comprar um equipamento industrial. Então eu mandei fazer um kit na época. Meu primeiro kit foi... Foi feito por um grande construtor de espelhos aí do Brasil. E na época veio um CD também com algumas orientações de montagem, da fabricação da base dobsoniana, que é aquela base de madeira que sustenta o tubo ótico. E coloquei em funcionamento e ficou bom. Ficou um equipamento bem razoável, eu já conseguia visualizar com perfeição a divisão de Cassini, dos anéis de Saturno. Só que virou uma bola de neve. Então, meu primeiro telescópio foi esse 135mm, que hoje ele está numa fazenda de um amigo meu, no interior da cidade de Itaqui. E até hoje eu acredito que seja utilizado esse telescópio, ainda com a metalização original, isso foi em 2001 e 2002. Aí o meu segundo telescópio já era um tubo maior, um espelho de 180mm. E vou deixar a foto dele aqui também na apresentação. Já era um telescópio bem melhor para observação. Já tinha uma abertura assim legal mesmo, de visualização planetária e principalmente céu profundo, aglomerados, nebulosas. Só que em 2003 ocorreu o seguinte, foi muito divulgado uma aproximação grande de Marte, uma das maiores do século, e eu tive que aumentar esse negócio. Nesse meio tempo aí, entre 2002 e 2013, eu comecei a produzir telescópios sob encomenda. as pessoas começaram a ver o potencial desses equipamentos, uma qualidade que não perdia nada para equipamentos caros e industrializados, e eu comecei a produzir para algumas pessoas conhecidas, uma começou a indicar para a outra, montei alguns telescópios para observatório, para museu, então, alguns estão em uso até hoje. E aí eu fiz um telescópio bem maior, que era, na verdade, um 222mm, com dupla metalização, que dava uma reflexão ali um pouco superior, e equiparando mais ou menos a um telescópio de aproximadamente 10 polegadas. Tubo óptico, tubo externo de 300mm, comprimento bem longo, foco dele pouco mais de 1.600mm, e esse telescópio me dá imagens, ainda tenho ele, muito boas, principalmente da Lua, planetas. Já utilizei, dependendo da noite, da observação, aumentos aí na ordem de mil vezes com L, com perfeição. Eu tive alguns outros equipamentos, telescópio solar, 90mm, que eu uso ele só para fotografia, ou para projeção de imagem do Sol, para observação de manchas solares, ele já sofreu algumas modificações nesse passar dos anos também, está em operação até hoje. Tive outro telescópio solar lá no início, que era uma luneta bem comum, só coloquei um anteparo na frente dele também. Fiz um... experimentei montar um telescópio, um Kassigren Kolder, longo, que chama, que ele tem três espelhos, só que é um projeto que custou muito caro, e não deu o resultado que eu esperava. Ele ficou com um foco muito longo, um telescópio de difícil colimação, que é o alinhamento dos espelhos, e no fim, terminou ficando meio de lado, ainda tenho ele, estou estudando um destino para esse equipamento, mas foi um telescópio, é um dos únicos que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, desse modelo. Isso tudo que eu estou falando, equipamentos de uso meu, fora os que eu fiz comercialmente, que foram dezenas de equipamentos, aí tem equipamento Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, tem equipamentos espalhados aí por boa parte do Brasil. Mas estou falando dos meus equipamentos. O telescópio que eu batizei de Deep Sky Gold, que foi um equipamento de 160 milímetros, que foi um dos melhores equipamentos que eu tive, com tubo externo de 200 milímetros, era bem portátil, prático, e agora recentemente, ainda esse ano agora, 2019, eu coloquei como meta voltar a ter um telescópio pequeno, porque eu tinha ficado só com o grande, para poder atender pessoas que me pedem observação, grupos de famílias, crianças, enfim, pessoas que não têm acesso a esse tipo de coisa, a gente tem que difundir isso aí. Então, eu montei uns 180 milímetros, com tubo externo de 250, e um equipamento que ficou excepcional também, feito imagens perfeitas, planetárias, Lua, estrelas duplas, e basicamente é aí que surgiu. E aí, claro, a astrofotografia também entrou na parada, porque foi mais ou menos ali, o início dos anos 2000, quando popularizou as câmeras digitais, portáteis, até então, com câmera de filme, era mais complicado, o custo era maior, você não tinha uma certeza do que ia sair, até que tivesse revelado, com as digitais, popularizou muito a astrofotografia. Então, eu comecei lá com aquelas webcam ainda, que tirava foto, depois uma camerazinha digital, já Polaroid, depois uma Sonyzinha de 2 megapixels, e hoje eu uso só o celular para fazer foto no telescópio. Vou deixar até algumas, vou passar algumas fotos aqui, enquanto eu vou falando das principais ali, Júpiter, Lua e Saturno. Claro que a imagem das fotos ainda é bem inferior à qualidade da imagem de observação, o nível de detalhamento da observação, ótica, é muito melhor. Eu faço fotografia afocal, que chama, que é acoplamento direto, eu só encosto o celular na ocular do telescópio e tiro a foto. Não sou um astrofotógrafo profissional ou dedicado ao assunto. Faço para brincar. O meu objetivo é a observação e a mostrar para as pessoas. Nunca usei telescópio com acompanhamento, sempre montagem, na grande maioria dobsoniana, e sempre manual, sempre acompanhamento manual, exceto alguns casos em que eu usei telescópios que não eram meus, de observatórios, observações astronômicas externas. E, basicamente, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar a respeito do meu interesse pela astronomia. Fiz alguns cursos ao longo dos anos do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Cursos anuais, assim, com avaliações, cursos de... Eu tenho certificados de cosmologia, astrofísica do Sistema Solar, astrofísica do Universo. Não tem mais algum que eu não recordo agora. E, claro, participação em eventos no Rio Grande do Sul, até fora. Eu tive agora, recentemente, no Quinto Encontro Paulista de Astronomia, só com... assim, só com feras da astronomia lá, palestrando. Então, é sempre um aprendizado muito grande. Bom, é isso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco da minha história, os que tinham interesse. Compartilhe o vídeo, hein? Vamos tentar incentivar as pessoas a seguirem esse caminho. Não é impossível. Eu fiz tudo isso com muito pouco recurso, sempre. Nunca fiz um investimento pesado em astronomia. E é isso. Um grande abraço. Até mais. Nossa, é bem real mesmo. Nossa, tá bem de frente. Deixa eu ver pra trás, ir pra trás. Tá bem. Pra trás de mim. Sério mesmo. Sério, dá pra gente ver de novo. Por isso mesmo que eu vou por cima de novo. Mas e em outros planetas? Eles têm chão, assim, que a gente pode pisar. Por que a gravidade é mais baixa? Você sabe como se faz mão dos anéis de cintura? Seus planos não são iguais das cores. Quem quer ver a lua maior? Eu! Eu! Maior! 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 Amém.